E aí pessoal, tudo bem? Hoje mais uma vez eu vou fazer uma receita que foi pedida por uma inscrita do canal. Espero que vocês gostem. Ela disse que não conhecia essa receita. Será que vocês conhecem? Primeiramente eu vou começar pedindo para vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar. Deem essa força para o nosso canal, para o nosso canal poder crescer. Bom, vocês podem ver que eu comecei com uma panela de pressão desligada e uma pitadinha de sal. E nesse sal eu vou colocar água. Água fria, viu? Um litro de água. Eu mexi, liguei o forno, o fogo e agora eu vou estar colocando uma xícara de chá de fubá. Pode ser tanto fubá mimoso, aí é bom deixar uns 30, 40 minutinhos cozinhando, quanto esse fubá que eu estou usando aqui, que é o pré-cozido. Faz uns 20 minutos e fica pronto. Essa receita é uma receita de polenta. Inicialmente eu só conhecia essa receita aqui. Minha mãe fazia a vida toda. Aí depois que eu já estava grande, que ela começou a fazer a receita de polenta de milho verde. Mas a maior parte da minha vida eu sempre vi ela fazer essa polenta de fubá aqui. Então agora eu vou mexer essa água com fubá no fogo até engrossar. A gente não pode parar de mexer por muito tempo, porque senão ele deposita no fundo. Então aí ele fica uma parte só de água e o fubá. Então pra ele poder misturar bem e diluir, digamos assim, naquela água, né? Absorver a água que tem aqui, aí a gente precisa estar mexendo. Uma outra dica que eu costumo usar aqui, pra evitar pegar bichinho ou essas coisas, fubá geralmente eu guardo ele dentro da geladeira. É algo que talvez seja diferente pra algumas pessoas aí. E mais uma coisa, pra quem gostar, eu gosto, mas hoje o marido não quis e eu não fiz. Eu costumo fritar um dentinho de alho num pouquinho de óleo, um pouco antes de colocar a água pra tá fazendo a polenta. E aí vocês podem fazer o molho do jeito que vocês quiserem. Pode ser só o molho vermelho com presunto e mussarela. Aqui nós estamos fazendo hoje um molhinho de carne moída. Hum... Mas é simples, do jeito que vocês têm costume de fazer mesmo. Ou vocês podem inventar alguma outra coisa que vocês gostem. Se vocês inventarem alguma receita diferente pra colocar no molho da polenta, se vocês tiverem alguma receita tradicional diferente, contem pra gente aí nos comentários. Olha aqui, pessoal, alguns minutinhos depois e olha como já fica diferente. A hora que você para de mexer, já não fica aquela água branca em cima. Já fica a suspensão certinha do fubá na água. Então, quando ele chega nesse ponto, a gente tampa. Espera ferver, o que não demora muita coisa, porque ele já tá quente, né? E abaixa o fogo e aguarda aquele período que eu falei. Em torno de meia hora, quarenta minutos. Se tiver com fubá mimoso, uns vinte minutinhos com esse fubá pré-cozido aqui. Tá bom? Então, agora olha como é que engrossou, ó. Já não tá mais líquido. Bom, essa receita não é a receita que dá pra fazer a polenta frita. Ela fica mais molinha um pouco. Então, se alguém quiser fazer polenta frita, pode tá colocando umas duas colheres, três de fubá a mais, viu? Pra ela ficar mais firminha. Essa polenta, ela costuma fazer uma casquinha, viu, na lateral da panela. Eu gosto de comer essa casquinha, quando ela não queima muito, eu gosto de comer, ela fica uma delícia. E fica massinha, assim, bem cremosa, bem gostosa. E bora experimentar pra ver se ficou bom? Bom apetite! Até a próxima! Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto